Isso aqui é WM Félix Fala Caralho Quem vem de fora sempre gosta e não quer mais sair daqui É o complexo da AVI É o complexo da AVI Tá tudo lindo, tudo dois, nossa topa tá gostando Uma sequência de fé pra cumprimentar os manos Fim de semana chegou, tá das garrafas de risco E pra garantir meu traje, passo na loja do Pit Fui na Skinny e na Soli pra completar minha ronda Na arvinha e na favela, já tá do de ponta a ponta Se acaso perimbolar, vou pôr bem com o machado Fiquei seguro na alta, não sou bobo, eu sou treinado E os amigos faixa preta, já que vão voltar A novinha, virei de alta, lá ser muito clima O putaria tá na hora de indazar, eu não quero saber de nada Toma dois L gulosa, forte na onda da bala Se perguntar quem foi, foi a tropa do trem fantasma Toma dois L gulosa, forte na onda da bala Se perguntar quem foi, foi a tropa do trem fantasma Toma dois L gulosa, forte na onda da bala Se perguntar quem foi, foi a tropa do trem fantasma Toma dois L gulosa, forte na onda da bala Se perguntar quem foi, foi a tropa do trem fantasma Quem vem de fora sempre gosta e não quer mais sair daqui É o complexo da AVI É o complexo da AVI Tá tudo lindo, tudo dois, nossa topa tá gostando Uma serpenta de fé pra cumprimentar os manos Fim de semana chegou, cai das garrafas de uísque E pra garantir meu traje, passo na loja do pit Fui na esquina e na soli pra completar minha ronda Na avenida, favela, tratador de ponta a ponta Se acaso pirimolar, o povo é corpo mais chato Fico seguro não, eu sou povo, eu sou treinando E os amigos, pacha preto, já coloca a novinha Militei alta, prazer muito crime, com putaria Tá na hora de em casa, eu não quero saber de nada Forma do Zé Ligulosa, forte na onda da bala Se perguntar quem foi, foi atorvado sem fantasmas Forma do Zé Ligulosa, forte na onda da bala Se perguntar quem foi, foi atorvado sem fantasmas Olha o GTS, olha o GJVS Conexão que não fale, né? Filhão tá aí daquele jeito Quem vem de fora sempre gosta e não quer mais sair daqui É o complexo da VI É o complexo da VI Tá tudo lindo, tudo dois, nossa topa tá gostando Uma sequência de fé, pra cumprimentar os manos Fim de semana chegou, tá das garrafas E pra garantir meu traje, passo na loja do PIT Fui na esquina e na soli, pra completar minha ronda Na arvrinha e na favela, já tá dor de ponta a ponta Se acaso o filho embolar, vou pôr bem, tô com o machado Fico seguro na alta, não sou pôr, eu sou treinando E os amigos, pacha preto, já coloca a novinha Militei alta, prazer muito crime, com putaria Tá na hora de em casa, eu não quero saber de nada Toma 2L e gulosa, fode na onda da bala Se pergunta quem foi, foi a tropa do Trem Fantasma Toma 2L e gulosa, fode na onda da bala Se pergunta quem foi, foi a tropa do Trem Fantasma Who vem de fora sempre gosta e não quer mais sair daqui É o complexo da VI É o complexo da VI Tá tudo lindo, tudo dois Faça topa, tá gostando Uma sequência de fé Pra cumprimentar os manos Fim de semana chegou Traz nas garrafas de uísque E pra garantir meu traje Passo na loja do pit Fui na esquina e na soli Pra completar minha ronda Na avena e na favela Já tá dor de ponta a ponta Se acaso o pirimolar Vou correr corpo mais chato Fico seguro na alta Eu sou no povo, eu sou sem nada E os amigos, pacha preto Já com boca a novinha Militeal da lazer Muitos crimes com putaria Tá na hora de em casa Eu não quero saber de nada Forma 2S gulosa Forte na onda da bala Se perguntar quem foi Foi atropado sem fantasmas Forma 2S gulosa Forte na onda da bala Se perguntar quem foi Foi atropado sem fantasmas Olha o JNTS, olha o JJBS Conexão que não falha, né? Filhão tá aí daquele jeito, mano Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti